Vai, oh, oh, 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 vai, oh, oh É tapa que vai, tapa que vem, tapa que vai, tapa que vem É lapada, 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 nas neném é lapada, 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 lapada É tapa que vai, tapa que vem, tapa que vai, tapa que vem É lapada, 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 lapada Nas neném é lapada, 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 lapada Parei, pensei, fiquei observando Olha quanta bunda, bunda, bunda balança Olha quanta bunda, bunda, bunda balança Olha quanta bunda, bunda, bunda balança Não era quanta bunda, bunda, bunda balançando Não era quanta bunda, bunda, bunda balançando Vai dizer pra ele de novo, vai dizer pra ele de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né É tapa que vai, tapa que vem É lapada, 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 lapada Nas neném é lapada, 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 lapada É tapa que vai, tapa que vem É lapada, 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 lapada Nas neném é lapada, 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 lapada Parei, pensei, fiquei observando Não era quanta bunda, bunda, bunda balançando 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 Não era quanta bunda, bunda, bunda balançando